De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.546.40.2012.26. Prorrogação da vigência da tarifa praticada provisória da eletrográs termonuclear S.A. constante da resolução longatória 1.235 de 2011. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fufino. A lei 2.111.2009, em seu artigo 12, definiu que a partir de dezembro de 2009, a tarifa praticada entre eletro-nuclear e Furnas seria calculada e homologada anualmente pela ANEL pela aplicação de forma paramétrica que considerasse a variação das despesas com aquisição de combustível nuclear e aplicação do IPCA para os demais custos e despesas. Em atendimento a esse comando, a ANEL, por meio de resolução, homologou a tarifa praticada provisória de 148,79 centavos por megawatt-hora, com vigência no período compreendido entre 5 de dezembro de 2011 e 4 de dezembro de 2012. Por outro lado, a lei 2.111-2009 definiu que a partir de janeiro de 2013, o pagamento da eletro-nuclear da receita decorrente da geração de energia de ANGRA 1 e 2 será rateado entre todas as concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição e que essa receita será decorrente de tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. Visando atender a esse comando, está sendo realizada a audiência pública 92-2012, no período de 5 a 30 de novembro de 2011, portanto está em curso, com o objetivo de obter subsídios para aprimoramento da proposta de regulamentação dos procedimentos de cálculo da tarifa das centrais geradoras ANGRA 1 e 2, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. É o relatório. Procuradoria. Esse item 1 trata da mera prorrogação da tarifa da termo nuclear homologada em 2011 e não há comentários jurídicos a serem feitos. Então, tendo em vista que a receita de venda da energia proveniente de geração das usinas ANGRA 1 e 2 terá vigência, então, só a partir de 1º de janeiro de 2013, e que a resolução homologatória 1.235-2011 estabeleceu a tarifa praticada pela eletro-nuclear até 4 de dezembro de 2012, a necessidade de fixar tarifa para o período entre 5 e 31 de dezembro de 2012. Nesse sentido, a tarifa homologada pela resolução 1.235-2011 deverá ser prorrogada até 31 de dezembro de 2012, conforme a minuta de resolução. Então, passo ao dispositivo do exposto que consta do processo mencionado. voto por prorrogar a vigência da tarifa praticada em caráter provisório pela eletro-nuclear constante da resolução homologatória 1.235-2022 de dezembro de 2011 até 31 de dezembro de 2012. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O voto decidiu prorrogar a vigência da tarifa provisória praticada pela eletro-básica termo-nuclear constando a resolução 1.235 de dezembro de 2011 até 31 de dezembro de 2012.